Atenção moradores de Cabo Frio, usuário do SUS. Se você tem agendamento de consultas e exames, pedimos que mantenha seus dados atualizados. A Secretaria de Saúde tem tentado contato por telefone para marcação e muitos não têm atendido. Em caso de mudança de telefone ou qualquer dado pessoal, pedimos que compareça a unidade de saúde de atenção básica mais próxima de sua casa e faça a atualização de seu cadastro. Nossas unidades de saúde de atenção básica funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. E algumas delas em horário estendido para facilitar o atendimento.